Você sabia que uma coisa pode estar quente e fria ao mesmo tempo? Olá, eu sou o Vitor e hoje a gente vai ver que quente e frio são coisas um pouco duvidosas. Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para você sempre ser avisado quando tiver vídeo novo e se você gostar, deixa aquele joinha. Assine também o nosso Clube do Cientista Criativo. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui do lado. E você vai receber em casa experiências muito legais de eletrônica, robótica, biotecnologia. Se você usar esse cupom aqui, você recebe 10% de desconto no primeiro mês. Carol, responde pra mim. Se eu coloco a mão na madeira e coloco a mão no metal, qual que vai estar mais frio? O metal? É, né? Mas será? Ah, errado! Os dois estão na mesma temperatura. O metal só parece que está mais frio porque ele rouba mais calor da nossa mão. Duvida? Vou fazer uma experiência que você vai sentir isso na pele. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E quando a gente coloca a mão na água fria, nossa mão diminuiu a temperatura, porque deu calor. Aí quando a gente enfia as duas mãos dentro da água com temperatura ambiente, a nossa mão que está quente dá calor para a água e a nossa mão que está gelada recebe calor da água. Por isso que parece que a mesma água tem duas temperaturas diferentes ao mesmo tempo, porque a nossa mão que sente o calor, uma dá energia para a água e a outra recebe energia para a água. Então, sempre que a gente dá energia, a gente sente frio. E quando a gente recebe energia, a gente sente calor. Legal, né? Continuem curiosos e até o próximo Tec em Casa!